Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Paulo, eu sou músico profissional há vários anos, toco piano, também sou educador musical, entre outras coisas aí. E hoje eu trouxe para vocês o repertório do Tom Jobim, com belas canções, que inclusive é um compositor, um dos maiores da nossa música brasileira, com um repertório muito bonito, inclusive, ao meu ver, todas as músicas do Tom Jobim são bonitas. Tom Jobim, para quem não sabe, foi um grande estudioso, pesquisador de ritmos, estilos, e trouxe para a música popular brasileira, composições com o método que vem do serialismo, que é o dodecafonismo, que foi criado por Arnold Schoenberg, austríaco, e que veio para o Brasil através do Karl Reuter, Hans Joaquim Karl Reuter, que foi professor do Tom Jobim, inclusive. Então, acho que esse é um dos grandes marcos da trajetória do Tom Jobim, dentro das suas criações. Espero que vocês gostem. Amém. 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 Amém.